Foi um chorão porque Marcos Miller voltou e voltou com tudo, deixando a plateia enlouquecida, literalmente, aqui na cidade do jazz. Rio das Ostras Jazz and Blues Festival. E olha, Marcos Miller encerrando o show, falando que espera ver o público brasileiro em breve, fazendo muitos agradecimentos e fez um bis aí de quase 5 minutos pra você. Então, certamente, os fãs de Marcos Miller saem agraciados com essa super apresentação desse grande nome do jazz e da música internacional. Um super baixista que já tocou com grandes artistas mundo afora e pra encerrar a noite, já já tem o show dele, brasileiríssimo, Pepeu Gomes, outro ícone, grande instrumentista, nome renomado aqui da nossa música brasileira. Já já tem Pepeu, então continue com a gente aqui, g1.globo.com.br intertv alto e litoral. Você já sabe o endereço, participa também das redes sociais, continua com a gente, tem Pepeu já já.